Rapaziada, olha o que que eu comprei aqui pra casa, mano. Pra quem não sabe, isso aqui é uma ratoeira. E não, não tem rato aqui em casa, tá? Como vocês podem estar pensando agora. Eu comprei isso aqui pra fazer vídeos, tá ligado? Vídeos, desafios e tudo mais. Deixa eu tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês melhor. Tá, eu também não sei como funciona, tá, gente? Mas pelo visto, olha só. Tem esse negocinho que puxa pra trás. Aí eu acho que a gente pega... Nossa, isso aqui tem uma mola bem forte, ó. Pega, puxa essa mola pra cá. Depois pega esse pauzinho e coloca bem aqui, ó. Não é isso? Caraca, é isso mesmo, olha isso, mano. Quando esse pauzinho sair, isso aqui vai voltar com tudo, com força, pra cá, tá ligado? Mano, tô pensando em fazer um teste. E eu peguei uma moela pra fazer esse teste. Vamos ver o que que essa ratoeira faz com uma moela. Olha só. Tá aqui, uma boa e velha geleca. Vamos agora soltar essa geleca aqui em cima. E vamos ver a ratoeira funcionando, ó. Tão preparados? 3, 2, 1 e... Meu Deus! Foi muito rápido, sério. Foi muito rápido. Olha isso. Olha como que o negócio entochou aqui pra dentro. Nossa, como que eu vou tirar isso daqui agora, mano? Cara, é muito duro. Vocês não têm noção o quanto isso aqui é duro. Eu não consigo nem puxar a mão. Tá, consegui, rapaziada, ó. Consegui abrir a molinha. E, mano, grudou a moeba em tudo aqui agora. Não sei nem como é que eu vou tirar. De novo. Acabou soltando. Caraca, mano. Isso é muito da hora. Muito da hora. Deve fazer muito vídeozinho com isso. Inclusive, vou ver se eu faço alguns shorts com isso também. Mano, eu tô pensando fazer o seguinte. Tô pensando em trolar a Natália hoje, tá? Não sei o que eu vou fazer. Mas assim, daqui a pouco eu e ela vamos almoçar. E aí, depois do almoço, eu vejo o que que eu faço com ela, tá ligado? Ela não pode nem sonhar que eu tô querendo fazer isso, tá? Amor, olha isso. O que que eu comprei? O que que é isso? Isso é uma ratoeira. Ai, meu bem. É, de verdade. Não, mas ela tá desarmada. Tá? Tá, pode pegar. Ai. Olha que legal. Meu Deus, o que que é isso? Isso aqui é a chapinha onde põe tipo queijo, tá ligado? Pro rato. É. Aí, tipo assim, tem que puxar isso aqui pra cima. Tenta aí. Entendi. É, é meio durinho mesmo. Aí puxa pra cima? Isso, puxa pra cima mais. Puxa mais. Pera aí. Na verdade, antes tem que tirar isso aqui. Boa. Aí puxa. Fica segurando, fica segurando. Aí puxa isso pra cá, coloca aqui dentro e faz assim, ó. E solta. Calma, eu tenho que saber fazer. Eu acho que solta pra segurar. Ah, é isso. Mas calma, não solta ainda não. Vai, solta. Cuidado. Bom, olha só. Cuidado, não coloca o dedo aqui. Eu vou botar aqui. Isso. Aí, por exemplo, qualquer coisa que vem aqui, vem aqui, vem aqui e pula aqui, ó. Olha o que acontece. Caramba. Mano, olha o que fez com o palitinho. Quebrou o palitinho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É, é bem forte. Mas claro que a gente vai usar essa ratoeira pra fazer uns videozinhos divertidos, tá? A gente vai colocar moeba. A gente pode colocar, sei lá, um pedaço de madeira mesmo. A gente pode colocar várias coisas curiosas pra ver o que uma ratoeira faz com aquilo, tá ligado? E lembrem-se, tá? Nunca brinquem com uma ratoeira, tá? Não façam isso. Nunca façam isso na sua casa e nem em lugar nenhum, fechou? Gente, cheguei aqui na cozinha e olha o que a Natália tá fazendo. O que você tá fazendo, amor? Ai, peraí, deu errado. Você tá querendo fazer aquele barulhinho de peidinho? Sim, mas tá dando errado, ó. Meu Deus! Ah, não, amor, não quero fazer isso. Não quero ficar ouvindo isso. É legal, ó. Inclusive, ficou até com um pouco de mau cheiro aqui agora. Beleza, galera? Estamos muito atrasados pra almoçar. E a Natália tá maquiando ainda? É rapidinho. Você tá passando maquiagem pra almoçar, amor? Só um pouco. Meu Deus. Tá, vamos almoçar logo, então, porque a gente tá atrasado, senão o restaurante vai ficar muito cheio. Vou pegar aqui a chave do carro. Beleza, a Natália já tá entrando aí no elevador. Vou trancar aqui pra ninguém entrar. Mas vambora, meu amor, porque a gente tá bem atrasado. Chegando aqui pra comer, rapaziada, esse é o prato da Natália. Tem linguiça, carne e alface. E esse é o meu prato, arroz, feijão e carne. Vamos comer, então, meu amor? Vamos. Rapaziada, depois de almoçar, mano, eu tive uma ideia aqui com a Natália e é o seguinte. Vou levar vocês em um lugar que vocês nunca imaginariam, mano. Eu tô aqui no caminho, mas tentem descobrir aí nos comentários. Pra onde que eu tô levando vocês? Vocês não têm noção, mano. Tem a ver com o Enaldinho, mano. Tem a ver com o Enaldinho, sério. Ai, amor, não tô aguentando, eu vou ter que contar. Então conta, meu bem. Eu estou indo simplesmente na casa do Enaldinho. Mas não é a casa que vocês conhecem, é a casa que vocês não conhecem. É a casa onde eu conheci o Enaldinho, né? Quando eu conheci o Enaldinho e comecei a ser amigo dele, a gente gravava nessa casa. Então, assim, vou chegar lá e vocês vão ver. Eu acho que no máximo cinco pessoas aqui vão lembrar dessa casa, amor. Eu acho que até menos, viu? É porque os vídeos que a gente gravava nessa casa são vídeos muito antigos. Mas, enfim. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês agora. Chegamos, rapaziada. Olha o que eu tenho na minha frente. Essa aqui é simplesmente a entrada do prédio onde eu e o Enaldinho gravamos pela primeira vez, mano. Olha isso, mano. Eu nem lembro qual que era o apartamento dele, tá? Mas eu sei que era mais no alto, assim. Inclusive, eu tenho muita curiosidade pra saber como que tá o apartamento dele por dentro hoje, tá ligado? Depois de muitos anos. Com certeza, deve estar totalmente diferente do que você lembra. Pode até ser, amor. Mas os vídeos que a gente gravou ali nunca serão esquecidos, tá? Foram vídeos muito legais. Inclusive, pode ser que alguns estejam no canal dele ainda, tá? Eu lembro que eu chegava daqui. O meu carro parava bem ali. Eu descia e subia. Entrava naquela porta. Subia no elevador. Até lá em cima. E a gente gravava vários vídeos pra vocês, mano. Sério. Que tempo bom. Claro, agora a gente ainda grava. Os vídeos agora são até, às vezes, mais legais do que os de antes. Mas, essa época nunca será esquecida, viu? Amor, trouxe você aqui no supermercado e eu vou voltar pra casa, tá? Fechou. Quando você estiver saindo daqui, você me avisa? Aviso. Tá bom. Beijo, te amo. Beijo. Rapaziada, eu tô aproveitando que ela tá no supermercado, mano. Eu vou trollar ela. É, eu vou trollar ela. Vou trollar ela lá dentro de casa. Sabe por quê? Porque eu não esqueço as últimas trollagens que ela fez comigo, tá ligado? E hoje vai ser o dia da vendança. Então deixa eu ir lá. Beleza, rapaziada. Já deixei a Natália ali. Agora vamos voltar pra casa. Eu preciso aproveitar todo o tempo que ela tá ali pra conseguir fazer essa trollagem, tá ligado? Vocês tão vendo aqui que ela comprou alguns morangos, né? A minha ideia, mano, é basicamente preparar um banquete pra ela, só que de uma forma diferente. Tudo que eu vou colocar nesse banquete vai ser coisa que não é de verdade, tá ligado? Vai ser tipo assim, coisa de gelatina, umas coisas que parecem ser de verdade, mas não são. Mano, primeiramente, eu acho que eu vou pedir ajuda, mano. Eu acho que eu vou lá na casa do Reinaldo e vou pedir ajuda pra ele. Já que a gente foi na casa antiga dele, ele deve me ajudar. Amor, vem me buscar, tem um cara brigando aqui comigo. Que isso? Vocês ouviram o áudio que a Natália mandou? Ela falou, amor, vem me buscar, tem um cara brigando aqui comigo? É, peraí. Amor, como assim? Onde você tá? Você tá no supermercado ainda? Não, meu bem, tô de mercado, vem logo. Ah, meu Deus, véi. Ela tá no supermercado, rapaziada. A Natália acabou de mandar mensagem falando que tá no supermercado e tem um cara brigando com ela. Tá, mas como assim o cara tá brigando com você? Amor, me explica isso direito. O que que tá acontecendo? Amor, você tá me escutando? Responde, eu tô ficando preocupado. Eu tô voltando aí, tá? Fica aí onde eu te deixei que eu tô voltando aí agora. Ai, mano. Ó, ela respondeu, tá? Ela respondeu, ela vai ficar lá. Mano, o que que tá acontecendo, véi? Ela falou que tem um cara brigando com ela do nada. Toda hora alguma coisa tá acontecendo. Uma da Natália sempre tem que me mandar uma mensagem aqui no TikTok, mano. Tá, vamos correndo pra lá e ver o que que tá acontecendo nesse negócio. Beleza, rapaziada. Cheguei aqui, mano. É bem aqui que eu tenho que entrar e ela deve estar por aqui. Cadê? Amor, cadê você? Ali, ali, ela tá bem ali. Boa. Deixa eu ver, deixa eu ver se ela vem me ver. Amor, amor, o que que tá acontecendo? Ai. Um cara todo estranho. Eu fui pegar o carrinho e ele começou a achar ruim comigo só porque ele queria o mesmo carrinho que eu. Você tá falando sério? Tô, só que aí eu falei, não, amor, eu não vou te dar o carrinho. Ele começou a brigar comigo de pra frente todo mundo. Que isso, véi? Mas, mas e aí? Você fez alguma coisa? Você devolveu o carrinho pra ele? O que aconteceu? Não, ele começou a gritar comigo. Eu falei, meu Deus, esse cara deve ser, sei lá. Aí eu só deixei o carrinho e subi. Véi, amor, o que que tá acontecendo? Sério, essa eu acho que é a terceira ou quarta vez que você me manda uma mensagem no Ok Toko falando pra eu te ajudar. Tipo assim. O que que tá acontecendo com as pessoas? Não sei. Ele começou do nada. Tinha um tanto de carrinho. Não era só o meu, entendeu? Eu acho que ele foi pegar e aí eu peguei. Tá, meu bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra casa. Esquece isso. Depois eu venho pro mercado aqui e compro as coisas que você precisa. Pode ser? Pode. Pode ser? Pode ser? Pode ser. É? Pode ser?